Um encontro entre lágrimas. Dezenas de parentes das Coreias do Sul e do Norte se encontraram pela primeira vez desde que a península e suas famílias foram separadas pela guerra há quase sete décadas. Em meio a abraços e muita emoção, eles aproveitaram para mostrar fotos de outros familiares. Durante três dias, 89 sul-coreanos passariam cerca de 11 horas com seus parentes na cidade turística de Mount Gungang, sob a supervisão de agentes norte-coreanos. A Guerra da Coreia, entre 1950 e 1953, separou milhões de pessoas, irmãos, pais e filhos, maridos e esposas. O conflito terminou com um armistício e não com a assinatura de um tratado de paz. Isso significa que Norte e Sul estão tecnicamente em guerra. 130 mil sul-coreanos se candidataram para essas reuniões, mas a maioria morreu e muitos têm mais de 80 anos. Participantes de reencontros anteriores lamentaram pelo tempo curto e destacaram a dificuldade em dizer adeus depois dos esperados três dias de visita.